Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Que eu esqueci e acabaram de me lembrar. Em breve, muito em breve, vai rolar um sorteio aqui no meu... Olha isso aqui. Vai rolar um sorteio aqui no meu Insta. Enfim, eu vou dividir com vocês todas as informações. Como que vai ser, como que vai acontecer. Vão ser seis ganhadores. Três iPhones de 12, dois iPads de 9 e um MacBook Air. Mas se você quiser participar desse sorteio, ainda tem vagas. Só tem 15 vagas. São as últimas 15 vagas. Então é isso. Se você é empresário, tem uma marca, deseja participar desse sorteio, entre em contato aqui. Vou deixar o Insta aqui, da Candy Pop. Manda um direct. A hora é agora. Ainda dá tempo. Só faltam 15 vagas. Depois não vai dizer que eu não avisei. Então vai lá. Vai lá que agora eu vou fazer a Sofia dormir. Entrar aqui nesse quarto. Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse quarto. Gente, eu tenho saudade de ser filmado sem ficar segurando o telefone. Porque aí eu vivo vendo, o negócio vai acontecendo. Ih, ó. Ficou escuro. O que está rolando aí, hein? E aí, o que está rolando aí? Você vai dormir agora? Sim. Com a minha mãe. A mãe, com a sua mãe. Vamos dar o boa noite para os pontinhos de luz. Boa noite para os pontinhos de luz. E para a padaria também. E para a padaria? Tchau, padaria. Dá boa noite. Fala boa noite. Boa noite para os pontinhos de luz. Dorma bem. Dorma bem. Tchau, boa noite. Buenas. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Gente, hoje o dia está intenso. Não para, não para. Um segundo. Daqui a pouco ele vem aqui e dá um oi. Mais uma produção de hoje. Iiii. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Já sabe e continua. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tod schlimm grande, dude. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, trains. Tchau, Tucker. Tchau, boa noite. muito, muito obrigado, salvou a vida sem isso não daria pra fazer o restante das fotos, então muito obrigado muito obrigado, gratidão cara, vocês são incríveis, você, Adriana quem não sabe, o Juna é dono de uma das maiores empresas que tem a Vitabic, tem o New White tem o New Hair Caps, enfim que são produtos que fazem parte aí da nossa parceria do meu dia a dia e que vocês vão me ver anunciando por aí então, gratidão, irmão, muito obrigado mesmo, é muito bom quando a parceria de trabalho, ela vai além e vira uma parceria pessoal, um amigo pessoal, uma amiga pessoal então, muito obrigado mesmo de coração, tamo junto, hein valeu o que que é a parceria? verdade seja dito o mérito a gente tem que dar pra quem merece o mérito vou estar aqui há um mês nunca vi sorrir tanto, olha lá quantos dentes detalhe, tá? e detalhe Maíra seca pessoas e a Arthur faz o quê? Paulo tá aqui, sabe quanto tempo já aqui, Paulo? ele tá dando chocolate pra todo mundo ela está há seis meses aqui tô acreditando nisso em dez minutos, se eu coloquei um sorriso no rosto dela que não tinha em seis meses por quê? tem uma caixa da Lacta gigantesca com um monte de chocolate eu separei o que eu gosto e o que eu não sou muito fã não gosto muito não dá tempo de você comer isso tudo até dia treze dá tempo sim ridículo muito, gente ridículo isso aqui dá tempo sim mas aí o meu trabalho vai ficar muito mais difícil, cara os 30 dias vai ser 60 mas a gente quer provar o quanto você é boa ah, ridículo entendeu? a gente come e aí você faz a tua mágica entendi gente, você engorda é, ele engorda você a gente faz um combinado aqui em casa são 30 dias na linha bonitinho, saudável e 15 dias na podridão lá vão ver é a Artura ou surta né? é isso, esquece parra Gente, eu achei a Fernanda aqui. Ela é personal e eu, obviamente, no Rio de Janeiro não podia deixar de treinar. Agora tem que ficar com a bunda dura, o marido saiu, tudo tem que estar em cima, em dia, já não dá mais pra disfarçar. E aí a Fernanda vai me dar um treino aqui nessa área maravilhosa. E agora, o que você vai fazer comigo, Fer? Pra onde vou? Bora, Maíra, a gente vai lá pra aquela cadeira, a gente vai fazer vários exercícios. Eu quero te mostrar variedade pra gente trabalhar o corpo inteiro e sem utilizar peso. Peso? Só o peso do corpo? Solta os joelhos, chega os braços, vai abrir e fechar os braços. Assim? Assim. Gente, que mara! Que sensacional! Pusamos os joelhos pra fora, pra pegar bem esse glúteo. Se o marido do rei aqui a gente senta beijo ao mesmo tempo. Eu tô em choque. Tem uma coisa errada, a personal que eu escolhi, dentro de uma casa que seria um cárcere privado, porque acabou a festa, ela me traz um joelho. O que isso quer dizer? Deixa eu explicar. Vou explicar. Brasil, seguindo. Vocês estavam... Ó, trouxe um negócio pra você, porque lá você falou de um joelho do Grajaú, que não sei o que é que vira... Mentira, lá trouxe. Tá aqui. Tô chocada. Tô chocada. Escolhi o lugar refugiado. Ó, esquece. Enquece. Olha isso aqui, ó. Nada pode derrotar aquele que Deus escolheu. Que loucura, gente. É loucura, é joelho. É joelho de queijo e presunto. Ah, não, eu quero que no rio vende um enroladinho. 30 segundos pra ela se defender. É só pra fazer um agrado, gente. Um pedacinho. Jogo da discórdia. Como a personal traz um joelho pra dentro da minha casa, que eu escolhi, o primeiro cárcere privado não funcionou. O Brasil não vai colaborar com o superfusão. Não, não, você não vai entender, eu quero comer. Ah, gente. Bom dia, Brasil. Temos um cafezinho da manhã aqui. De quem é aquele e de quem é esse? 10 dólares para quem adivinhar. Vamos comer aqui fora, porque eu adoro essa vista. Eu vou dar uma olhadinha no lago de vez em quando. Olha que delícia. Isso aqui é dele, né? Mas os dias estão contados. Dia 13 tá aí, hein, minha gente? Quero ver vocês todos acompanhando o desafio 30 dias desse rapaz. Acompanhando e fazendo junto, hein? Cadê a princesa mais linda da mamãe? Meu Deus do céu, por conta desse amor. Ai, quanto amor, quanto amor. Hoje tá rolando um ensaio aqui em casa. Quase, quase. Cara, obrigada pelo elogio. Mas a verdade é que a gente tá correndo tanto, 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 trabalhando tanto, 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 que a gente não tá tendo tempo de olhar o que tá acontecendo fora do nosso universo. Enquanto vocês estão falando da gente, a gente tá trabalhando horrores e vivendo horrores. Não sabemos o que tá rolando. Cara, eu que agradeço. Na verdade, a vitória de vocês, né? Nada seria possível se não fosse vocês. Então, eu agradeço horrores. Gratidão por vocês estarem aqui lutando por nós todos os dias. Cara, eu trabalho desde os 19 com isso. Então, acho que muitos anos. Eu aprendi que duas coisas te param. Elogio e crítica. Quando a gente quer ser bem-sucedido, a gente só faz. Não olha pra trás. E isso é um dom que eu aprendi com a vida. Eu costumo agradecer os elogios só no particular e não publicar assim. Mas como eu tô recebendo muito elogio assim. Você é uma mulher forte. Você é uma mulher foda. Eu coloquei esse pra elogiar e agradecer todos os elogios como esse. Me sinto amada e abraçada por vocês. Gratidão. Daria, óbvio, lógico. Acabei de mandar o seu nome pra minha assessora pessoal, pra Indra. Ela vai entrar em contato com você através do seu perfil. E eu mando uma pra você. Faça bom proveito. Óbvio, óbvio que te ajudo. O sobrepeso não tem a ver com estética. É a qualidade de vida, a saúde. A minha equipe vai cuidar de você com o maior prazer. Eu vou marcar aqui o Seca Você e a gente te ajuda sim. Bem-vindo. Eu não estou nem acreditando que eu estou quase recuperando a minha vida. A minha assessora pessoal eu já recuperei. Graças a Deus, agora o Arthur tem a dele e não utiliza mais da minha. E a minha vida está um pouquinho recuperada. Ainda estou aqui no meio do ensaio do garoto. Mas, em breve, tomarei a minha vida de novo. Não tô entendendo. Eles estão brigando, ó. Ele tá cansado, né? Ele tá implicando, né? Eu vou mostrar essas cuecas pra galera. Deixa eu falar uma coisa. Não, não dá essa cueca pra galera. Ih, olha, eu fico até de batomzinho no Estadão. Eu não sei se você lembra. Hoje é terça, dia de eliminação. Ela vai ser eliminada? Vem pra cá ainda. Óbvio. Olha como você tem coragem de fazer isso pro Brasil inteiro ver. Gente, eu fui eliminada da casa. Me ajuda a ficar. Não foi não. Não foi não. Olha, eu tô com uma caixa de pães lá embaixo. Olha aí. Não vou te dar. Não vou te dar. Se você ainda quer, se você quer que a Indra fique, vote pra ela ficar. Ainda dá tempo. No próximo bloco eu volto com o resultado. Ela tá com quem? No paredão com a Bárbara? Não, a Bárbara não. Eu fico. Eu fico em nome de Jesus. Ela está no paredão. Com quem? Com outras pessoas da casa que eu não posso dizer. Eu fico em nome de Jesus. Vamos fazer um corte. Vamos fazer suas colegas pra galera. O dia inteiro assim, gente. Eles brigando. Ele tá ensinando a Bárbara a fazer a mala. Lego. A minha joga tudo junto. Misturado. Eu sei também que negócio comprido é esse. Normalmente você leva. Eu amo. Exatamente. Esse pãozinho pote. Que que é isso? Pão saudável. Mentira. Mandaram pão pra ele saudável? Real? Mentira. Mentira. Maíra, corre aqui. Esse pãozinho pode. Abraços. Não é teu mesmo. É? Caralho, pão australiano e tudo. Ela tá escondendo a marca pra não fazer um publi gratuito. Eu sei. Fécula de batata, farinha de arroz integral, farinha de mandioca premium, fécula de mandioca, ovo integral desidratado, açúcar mascavo, acho que não. Melato, cacau e poça de santa, amido de milho, azeite de oliva extraviro. Brioche de chocolate? Vou tirar, vou tirar aqui, ó. Eu vou comer. Que isso, hein? Ganhou comida, fica feliz. E ainda me colocou no paredão, tá bom? Tá bom. Gente, essa galera quer fazer um pão do Arthur. Em breve teremos um pão do Arthur, meu amor. Teremos a nossa padaria em breve. Teremos a nossa padaria, tá. O pão do Arthur. Arthur quer abrir a padaria, ele cisma que eu vou abrir a padaria. Ainda bem. Você não existe, mano. Não tô conta, não. Vai ser a broa de milho. Vai ser a broa de milho. Vai ser o pão. Vai ser o brilhado. Pega a missão, hein? Ó, ó, Artura, oscura. Já pra quem não entendeu e quem já sabe, continua. Pega a missão, hein? Ó, ó, Artura. Oscura. Vocês estão votando pra ela ficar na casa. Domingo. Eu perguntei. Eu perguntei à Aquila, por que você voltou? Ele falou, voltei por você. Vai votar outra ou não? Vai votar outra? Você tá filmando o negócio? Eu conto ou você conta? Como é que vai ser? Eu conto, ainda fica, tá, gente? Não, não, não é sobre isso. Ela viu, ó, acabei de chegar em casa. Agora não, no dia. Cheguei em casa e tal. A gente tinha viagem pra fazer com o Luan. E a gente tinha que ir até o aeroporto pra pegar o aliança e tal, beleza. Ela falou assim, ó, chefinho, tá tudo certo. Tanque cheio, pneu, higienizei o carro. Falei, porra, maravilha. Entro no carro, tanque vazio, pneu vazio. Que loucura. Que loucura, você tá vendo? O que aconteceu? Olha, foi motorista. Porque parece uma pessoa. Quem? É. Vamos deixar pra lá. Tchau. Olha só porque tá com a Bárbara, tá aí. É. Aonde vai ser o evento amanhã? Oi? Tweak. Tchau. 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 O que ela fez? O Arthur veio mostrando as músicas dele pra Bárbara e ela ficou chocada ela ficou tão chocada que não sabia onde a gente estava não tem coreografia, mas a coreografia tá pronta acabei de sair da casa do BBB, vocês já querem me botar pra dentro de novo voltamos para a casa do BBB eu acabei de sair da casa e tu já quer me botar de novo, ou seja, não deve estar gostando que eu saí não é bem assim, veja bem rapaz, a dona do Pedro Mota tá estourado viu, meu Deus do céu Pedro Mota eu amo pegar o amanhecer do sol amou começo do dia pra mim é a melhor hora é a hora mais energética bora trabalhar, né, meu povo eu vou pra minha primeira parada hoje temos uma agenda cheia e é isso Deus ajuda quem cedo madruga e se a gente não cedo madrugar a gente não paga os boletos não é não, meu povo se embora bom dia uma jornalista que faz a própria make que faz o próprio cabelo e que acorda às três da manhã é uma mulher polivalente meu povo uma mulher plural não é isso, querida? dá bom dia como na bancada aqui pros amigos seguidores bom dia ah, maravilhosa bom, aqui estamos para a nossa primeira paradinha daqui a pouco o dia começa na estrada e bora nós bom dia Claudete ah, Claudete linda do meu coração cheguei aqui cá estamos agora me diga glúten o que você quer não lactose sim puta merda qual é a padaria mais próxima, amiga? aqui do lado Claudete as pessoas pedem as Claudete no BBB 23 mas eu tenho dúvida se a gente seria um participante ou dois participantes é uma dupla igual que teve aquele teve um que teve as duplas pode liberar o pai e a mãe agora vai ser nós duas Claudete, Claudete Claudete, Claudete cada dia mais louca deixa eu mostrar esse lookinho lindo olha o lookinho da coleção dele olha gente olha lá que bonitão que tal pra vocês entenderem que ele participa de tudo tá gente olha lá tudo passa pelo crivo do chefe que que foi Claudete já tá pronto vocês acham gente não tá maravilhoso o homem bonito não vamos lá foto de casal essa mão é boa essa mão é boa essa mão é boa voltei olha que loucura voltei tô aqui gente cara que loucura eu tô aqui no shopping Vila Lobos na casa do BBB eles montaram aqui muito legal muito legal olha minha caminha aqui meu pão já tava com saudade hoje faz uma semana exatamente que eu saí da casa e vim aqui a gente veio gravar umas coisas depois vocês vão ver aí e cara muito legal tá aberto de quarto a domingo das 14h às 20h então você aqui é de São Paulo cola aqui no shopping Vila Lobos vem conhecer o espaço tem o quarto grunge tem o lollipop tem o quarto líder tem a cozinha tem a sala enfim cara muito 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 legal e vou deixar o link pra vocês pra vocês já poderem agendar a sua visita porque tem que agendar então ó cheguei na sala olha aqui a sala tá na sala tem novos participantes vai começar o jogo de novo gente vai começar o jogo de novo então já se preparem já convoquem todo mundo a padaria os pontos de luz que vai começar o jogo votação não sei se vocês estão com essa disposição ou não mas por favor me deixem ficar quero ficar mais um pouco aqui elimine a Bárbara é a Bárbara vai ser a primeira é isso acho que ela tá querendo que eu volte pra casa é não devolver Boninho vai devolver Boninho né tá bom tá vendo o que eu achava lá dentro era verdade pode vir bastidores atenção Craudete sai daí vai vocês acham que é fácil a vida da produção pra esse homem não é tem que colocar dentro do carro pra encaixar quase que não fecha esse maravilhoso me ajudando a foto tá bora aí você fala não mandou só falou que era um lado e o outro eu falei olha direito eu falei o direito é logo e o esquerdo é pra você botar o meu nome não não mandou não teve não sei o que ela só falou que era um em cada lado ouve Bárbara aí você ouve você fala o que é verdade é verdade desculpa quer falar alguma coisa quero sim é muito bom quando você tem uma pessoa que sabe reconhecer os erros você apontou eu falei tudo certo acho que é isso mesmo depois de depois de dizer eu estava com saudade amor deu que tá a casa é tá com o coração disparado na verdade você tá me levando pra ela né não tô entendendo não tô aceitando só tô indo surpresa o que que tá acontecendo amor só vai saber daqui a pouco ó tem gente aqui ó onde será que eu tô levando ele é noite estamos chocada que horas são agora 11 horas da noite o Arthur liga pra Twig Twig eu já falei pra vocês ela faz todos os nossos eventos não existe uma festa um evento que ela não faça aí ele liga pra Twig e fala Twig sabe a festa de amanhã o churrasco dos ADMs que ia ser lá em casa você pode trocar o lugar aí ela como assim mudar o lugar aí ela ligou agora que ela conseguiu como você consegue essa mágica ela é foda né ela é foda foi um pedido mútuo né nós dois pedimos pra ela sim mas olha eu fiquei em choque não achei que ela fosse conseguir por motivos de força maior tivemos que trocar e ela conseguiu você é a melhor das melhores em eventos aí você vai falar não mandou você só falou que era um lado e o outro eu falei olha direito eu falei o direito é logo e o esquerdo é pra você botar o meu nome não, não mandou não teve não sei o que ela só falou que era um em cada lado ouve barba aí você ouve você fala o que? é verdade desculpa quer falar alguma coisa? quero sim é muito bom quando você tem uma pessoa que sabe reconhecer os erros você apontou eu falei tudo certo acho que é isso mesmo depois de depois de dizer eu realmente errei não, não antes isso que eu faço eu erro igual você fazia na dentro da casa eu erro eu admito se alguém aponta eu falo é isso também sou errante também sou ser humano mas estou aqui pra fazer o melhor por favor Arthur não é sua vez vou narrar gente tira o Arthur ele tá falando a minha vez pode falar por favor pode falar que saco o que eu quero dizer com isso tudo depois disso eu falei caramba eu preciso escutar os áudios do Arthur com mais tranquilidade com mais atenção porque realmente ele me fala tudo você falou isso pra quem? não eu comigo mesma na minha terapia eu aprendi a lição beijo Brasil lição tá aprendido bom os fatos foram colocados aqui na mesa ela vai ser eliminada? não, com certeza se for o paredão é pra ele sair bate e sai você precisa de mim bate e sai precisa de mim Bárbara primeiras damas esse jogo da discórdia foi aqui na casa do BBB meu amor olha aqui o quarto do Arthur a cama do Arthur eu trouxe o Arthur de volta a verdade é que eu não estou mais aguentando o Arthur na minha casa estou devolvendo ele para o Tadeu e para o Boninho acho que ele não deveria ter saído da casa vim entregar ele obviamente com a brincadeira vim gravar umas coisas aqui na casa do BBB fizeram uma réplica da casa do BBB aqui no Shopping Vila Lobos eu vou colocar pra vocês aqui tanto o Instagram deles quanto o link aonde você vai agendar a sua visita pra você poder vir aqui na casa e conhecer tudo que está exatamente igual e eu trouxe ele pra poder dizer isso pra vocês ele falou que a gente tem um grupo de ADMs de estratégia que nesse exato segundo eles estão surtando com a possibilidade teu e o Arthur na mesma casa do BBB acho que eles podem demissão eles não aguentam crises existenciais e eles não aguentam 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto